E o incêndio destruiu completamente uma colheitadeira na região oeste do estado. O agricultor que realizava a colheita do milho disse que ouviu um barulho no motor e na sequência ela só já percebeu as chamas e consumiram rapidamente o maquinário. Quando os bombeiros chegaram, a colheitadeira já estava toda queimada, assim como a carga de milho que havia acabado de ser colhida. A máquina agrícola tem sido...